Selena, Samuel e Sofia, os trigêmeos da Ana Tereza e do Hélio Júnior. A gravidez não foi planejada, mas foi muito comemorada pelo casal, mesmo antes dos papais saberem que era uma gestação de trigêmeos. Na realidade, a gente tinha a intenção de ter mais filhos, mas não foi planejada. A gente estava namorando, mas sem um programa certo de que a gente ia engravidar nessa época. Com sete semanas de gravidez, a Ana realizou o primeiro ultrassom dela e foi então que descobriu que estava gestando três filhos ao mesmo tempo. Então foi uma comoção geral na nossa família, porque a gente tem casos de gêmeos, mas... Foi um choque, hein? Rapaz, enquanto eu não li o exame ali direitinho, eu achava que era uma pegadinha delas. Eu não fui, quem foi foi minha filha, foi junto, e eu não acreditava não. Enquanto eu não li certinho o laudo do exame, eu não acreditei. Ainda ficou assim uns 10 minutos para a ficha cair. Além de se tratar de trigêmeos, essa gravidez também é muito marcante para o casal por conta de uma tragédia ocorrida na família deles. Há pouco mais de dois anos, a então única filha do casal, Helena Martins, de um aninho e quatro meses, morreu afogada na piscina de casa. Uma dor muito grande para toda a família. Foi uma resposta. Deus, ele é um Deus que ele restitui. Então, jamais ele trouxe os trigêmeos para substituir a nossa filha Helena. Mas ele trouxe para restaurar as nossas vidas, os nossos corações, né? E os trigêmeos já chegaram agitando a rotina de todos em casa. É preciso muito jogo de cintura para que todos tenham atenção ao mesmo tempo. Eles são, apesar de serem muito bonzinhos, mas têm essa rotina. Por exemplo, tem que dar banho, todo mundo vai tomar banho no mesmo horário. Vai comer, todo mundo come no mesmo horário, né? Então, eu acabo que eu passo um tempo ordenhando para dar o meu leite materno em mamadeira para eles, para ter essa ajuda, né? Então, é a própria família que tem nos ajudado. Assim, meus pais, a minha tia Ada, os meus irmãos. A minha tia Ada, os meus irmãos.